Os arcos e flechas que abateriam inimigos, os chocalhos para chamar seres divinos ou o filtro dos sonhos. Na cidade, a cultura indígena vira arte, encontrada num semáforo próximo. Eu vim no Paraná para vender artesanato. As esquinas viram ateliê, onde as mãos índias de tribos guarani, choclaine ou caingang reproduzem importantes símbolos, aprendidos de geração em geração. E se houver um espaço verde próximo a um ponto comercial, melhor. Esse é o lado da rodoviária de Blumenau. Jéssica, sua tia e a criançada ficam por aqui. É, nós faz, eu acho, umas duas semanas que nós estamos para cá, duas, três semanas. E daí nós estamos esperando a filha da tia para nós ir para Jaraguá. Daí nós vai fazer nossa venda em Jaraguá até o final do ano. Daí no começo do ano nós vamos para as praias, vender as pulseiras, coisa que a gente vê nas praias, né? Também tem quem quer ficar mais tempo na cidade. Em José Boatê, a aproximadamente 50 quilômetros, há tribos choclães. De lá que saiu a Nanjá. Hoje ela estuda odontologia na FURB, através de política pública conquistada em negociação com a universidade. Dos sete que já conquistaram vaga, permaneceram dois estudantes. Então a gente penou muito. A gente dormiu, às vezes, em lugares que não era para dormir, junto com moradores de rua. Teve dia que a gente não tinha lugar, voltemos para a aldeia e faltemos muitos dias. Tiremos notas baixas, tivemos reprovações. Por isso, era necessário um local que abrigasse os estudantes e desse segurança aos índios que estão de passagem pela cidade. Desde o dia 20 de setembro, esse prédio público, que estava abandonado há alguns anos, foi ocupado. Atualmente, são 60 pessoas divididas nos cômodos do antigo centro de saúde. A pauta dos índios é garantir a instalação de água e luz e que o governo estadual não peça reintegração de posse até encontrar uma solução definitiva. O governo municipal, o estadual, ele deu uma olhada, né? Deu uma olhada de alguma forma para nós. As lideranças são claras. Não pretendem tomar posse do local. Para fazer a mediação desse conflito, o Ministério Público está agindo. Por enquanto, ainda há uma certa resistência, né? Mas nós já tivemos uma reunião grande, em que se avançou muito pouco, mas sempre o primeiro passo é o mais difícil. O que os indígenas precisam, nesse momento, é de uma casa de passagem que os acolha com segurança, nessa atividade tradicional deles, de venderem o seu artesanato. Então, é um local que eles possam se recolher, se abrigar de noite, né? De uma maneira segura, trazer a sua família, as suas crianças, enquanto eles estão aqui exercendo essa atividade, que é uma atividade não só tradicional, mas preserva um patrimônio imaterial e um patrimônio histórico. A dona Erondina, artesanatos em mãos e uma criança bem perto. É o retrato cultural de quem sai da sua aldeia procurando a sub-existência ou a permanência na cidade. Ou ainda, quem quer melhorar a qualidade de vida do seu povo. O objetivo é esse, né? A gente quer voltar para dar um atendimento de qualidade para nossos parentes, né? E os profissionais, muitas vezes, não vão para esses lugares mais afastados, assim, né? Eles querem lugares mais privilegiados, né?